O crescente aumento dos casos de sífilis registrados em Patinga do ano passado para este ano provocou um alerta no município. A incidência é maior nos homens, na faixa etária, entre 20 a 29 anos de idade. Mas a doença, altamente contagiosa, atinge mulheres e gestantes. Diante das estatísticas, a Secretaria Municipal de Saúde está reforçando ações de prevenção contra a sífilis. Na última década, a gente tem vivido no Brasil uma epidemia de sífilis. Só em 2018 foi um aumento de 30% dos casos de notificações de sífilis no Brasil. E esse ano, em Patinga, a gente já superou o número de sífilis congênita em relação a 2018. A sífilis pode ser transmitida através da relação sexual desprotegida e de mãe para filho, seja no parto ou durante a gravidez, durante a gravidez e no parto. Entre gestantes também aumentou o número? Entre gestantes tem aumentado também o número. A sífilis congênita é um reflexo do aumento do número de casos de gestantes e gestantes que não estão tratando. Então, e nessa população fica um alerta maior, porque a gente sabe dos possíveis danos da sífilis no feto, na criança, que pode ser malformações graves, abortamentos, cegueira, alteração auditiva, alterações ósseas. E aí a gente tem que tratar de forma adequada durante a gestação a mãe, no caso, em alguns casos tem que tratar os parceiros, para a gente poder prevenir dessa criança se infectar. Aqui no Centro de Controle de Doenças é feito os testes para sífilis, detectar sífilis, HIV e hepatite B e C. E o teste é muito simples, é uma picadinha no dedo e ali você coleta a enfermeira, que é a Tatiane, vai coletar o sangue e na mesma hora o resultado sai, em questão de 15 minutos, né? E a pessoa daqui mesmo já sai com o resultado e é encaminhado para o tratamento. É importante lembrar que o tratamento é gratuito e o resultado do teste é sigiloso. A prevenção é através do sexo seguro, uso de preservativo e as mães tratarem, se forem gestantes com sífilis, tratarem para não transmitir para os filhos. Os exames podem ser realizados no Centro de Controle de Doenças Infecto-Parasitárias, mantido pela Prefeitura de Patinga. Na segunda e quarta-feira, o atendimento inicia a partir das 10 horas da manhã e na sexta-feira, a partir de 1 hora da tarde. O Centro de Controle de Doenças está localizado no bairro Cariru, em Patinga.